Esse menu renda variável, aonde que entra o lucro tributável, na qual você pagou o DARP e tem que informar a DARP que paga lá. Esse menu renda variável, você vai pôr os IRFs, as DARPs, os lucros tributáveis, os prejuízos separados mês a mês, esse é o primeiro menu. Segundo menu, rendimentos isentos e não tributáveis, esse lucro isento não pode entrar no menu renda variável, senão a fiscalização não acerta. Ele tem que entrar no menu rendimentos isentos e não tributáveis. A gente tem também os proventos, que eles não exigem cálculo, mas eles exigem ali uma organização, uma compilação, para que seja preenchido na declaração. Porque você vai preencher, por exemplo, todos os dividendos, vou dar um exemplo aqui, da empresa ABCD que ela te pagou ao longo do ano. Você vai fazer um lançamento em rendimentos isentos e não tributáveis, compro o CNPJ da empresa ABCD que te pagou. Juros sobre capital próprio, mesma coisa, só que em outro menu, rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva. E por último, o menu bens e direitos, que é um momento todos nós passamos, no momento que, desde que estejamos vivos, a gente vai passar por ele. E é isso que tem que constar lá em 31 do 12, lá no menu bens e direitos. Então, assim, a foto estática em 31 do 12, quais eram os ativos que existiam na carteira do investidor, é o que deve constar na declaração do investidor, calculado pelo custo de aquisição. E aí